Bom dia, meus amores, tudo bom? Olha, gente, hoje eu vim fazer esse vídeo e ensinar vocês a fazer um sofrer de chuchu Porque meu marido ganhou uns 5 chuchuzão grandes Aí eu cozinhei na água, não deu pra vocês verem o começo que eu fiz de cozinhar na água De amassar com o soquete e botar escorrer Porque o computador não dá certo Ele pega e ele não edita Ele não consegue editar Então tem que fazer um vídeo direto pra vocês Nós fomos tocando assim até conseguir arrumar as coisas pra gravar bem melhor pra vocês Aí eu tô fritando aqui, ó Eu botei ele um bocadinho naquele óleo composto de azeite Eu botei, aí você pode botar azeite na sua casa Azeite, alho e cebola e deixa ele ficar lourinho assim, ó Aquele 5 chuchuzão grandão Eu cozinhei nessa panelona Conforme você depois escorre e soca, salta muita água Aí ele não rende muito Ficou só esse tanto, ó De chuchu Amassado com o soquete, ó Tá no escorredor Escorre bem Aí você bota esse chuchu Tira bem a água Que é pra ele que não sofrer mais Sem estar com aquele aguaceiro Sem estar com aquele aguaceiro Aí Eu misturo isso aqui Ali eu misturei nesse tempero, né Pegar um pano aqui, gente Eu misturei nesse tempero Aí, ó Olha o que que eu faço Sofrer simples, tá, gente? Sofrer simples Agora aqui, o que que eu vou botar aqui? Eu já vou botar aqui Doa... O trigo Um pouquinho de trigo que eu boto Pra sofrer mais barato Ó, eu já boto um pouco de trigo aqui, ó Vai vendo É mais ou menos que você bota aqui Umas três colher Umas três colherzinhas de trigo Pra não ficar também aquele sofrer molendo Por isso que eu escorri bem a água Aí eu misturando o trigo Misturando o trigo, olha Misturei no trigo Aqui já tem cebolo, alho, sal Aí você vê se vai ficar bom de sal E não ficar Você bota mais um bocadinho Olha como é que tá O chuchu Eu botei o trigo aqui Agora eu vou botar um pouquinho de queijo ralado Um pouquinho de queijo ralado Como eu tenho pouco, eu vou usar pouco Depois eu boto o restinho por cima, ó Eu tenho pouquinho Eu vou dividir um bocadinho pra massa Porque esse queijo é forte Esse queijo é queijo barato Bom mesmo, se você tiver Quiser fazer com queijo melhor, vocês fazem Eu compro esse aqui Vocês podem botar esse daí mesmo Vocês viram que eu botei trigo aqui Queijo ralado Agora eu vou botar Um pouquinho só de mussarela Um pouquinho Que eu tenho aqui Que eu comprei Lembra que eu comprei nas compras Um bocadinho Eu comprei justamente, gente Essas coisas melhor Pra fazer receita pra vocês Eu comprei pouco Mas dá pra me botar um bocadinho Muita da receita Eu não vou usar tudo Eu vou botar só duas fatias Você retalha assim, ó Que ele derrete aqui, ó Ela mesmo derrete aqui Você pode retalhar assim, ó Ela mesmo derrete sozinha Botei um queijinho Botei um queijo Botei um queijo Mussarela Ela derrete aí Não tem segredo Essas coisas não, tá, gente? Isso aqui é o supleto chuchu Eu botei a mussarela Só esse calor do fogo aí Já vai acabar de derreter Ela envolver Esse chuchu Aí o que que eu faço aqui? Quer ver? Eu vou desligar o fogo já Aí Vocês lembram aquelas Aquelas claras que sobrou De um padrão ontem Das três claras que sobrou Eu já bati em neve ali Botei mais duas claras Desse eu vim caipira, ó Que eu vou jogar Essas duas geminhas aqui dentro, ó Vou jogar essas duas geminhas Aqui dentro Ó Vou envolver, ó Essa gema aqui Olha só Tô envolvendo essa geminha aqui Ali, ó O queijo, olha Olha o queijo Como é que tá dando uma liguinha No sufrezinho de chuchu Aí eu vou botar, gente Um pouquinho de pó royal Um pouquinho de pó royal Botar um pouquinho de pó royal Vou botar montoeira, não Botar um pouquinho Porque não é tanto Aí eu vou botar esse E meia colherzinha De sopa de pó royal Tá? Vou misturar Vou misturar Esse suflê de chuchu Fica uma delícia Tá bom de sal Não precisa mais sal Agora eu vou botar O temperinho verde, ó Olha ali Botei um bocadinho de temperinho Eu já tive que adiantar Tudo assim Pra não ficar tomando Muito tempo de vocês E dar pra minha filha Botar o vídeo inteiro Pra vocês, tá? Olha a cara que já tá bonita Esse suflê Isso aí, gente É tudo coisa prática Você não precisa ficar Você não precisa ficar morando Dentro de cozinha Pra você fazer um troço gostoso, não Olha aqui a clara em neve Olha Aí, gente O que é que eu vou fazer aqui? Antes de eu envolver essa clara em neve Eu vou acender o forno Peraí Acender o forno Tem que pegar um papel Aí, gente, ó Eu tô envolvendo Eu botei a clara em neve Eu vou sem envolve Você não mexe, não Assim, demais, não Só envolve mesmo Esse suflê Nessa clara em neve Ó Esse suflê, gente Ficou uma delícia Só, 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 menininho Só Só, só Mãe ama Ai, menininho Olha que delícia que vai ficar Agora eu boto no pirex, ó Eu boto no pirex Ó Você bota no pirex Bota aqui Deu a lado em cima Bota aqui Deu a lado em cima Ó Eu vou botar esse gestinho Que eu não tenha tanto Eu só tinha esse copinho Que eu tenho que botar na mão Assim, pra espalhar Ó Bota em cima E leva a passar É o que eu tenho Eu botei E dá muito bem você fazer um almoço Fazer uma carninha Um assém assado Qualquer dia desse Eu vou fazer uma carne de boi assada Pra vocês Carne de segunda Carne assém Pra vocês verem Que delícia Ó Vou botar assar O tempo, gente Não tem tempo Ele fica Você viu que tá moreninho Por cima Ele já tá bom já Aí ontem Vocês reclamaram Que eu não cortei o empadão Mas é por causa desse problema No computador de minha filha Que ele não é dito Então não tinha como Queria tanto mostrar Vocês cortando Como que o empadão Fica sequinho por baixo Mas sobrou um pedacinho Que eu quero mostrar em vocês Olha aqui Ele assado Um pedacinho Olha embaixo Olha embaixo do empadão Tá dando pra mostrar direitinho? Olha embaixo O empadão fica sequinho, gente Essa massa É uma massa que fica crocante O empadão fica sequinho Não fica aquele empadão molhado Aquela massa molhada De paçocais, gente Aí Outras coisas As moças que tão mandando a receita pra mim Que é a... Como é que chama? É Capri? Mara Capri Mara Capri E a Debi E a Debi Porque meu marido ganhou Um cinco chuchuzão Um serviço Eu aproveitei Pra poder fazer esse suprê Pra vocês E assim No meu dia a dia Nas coisas assim De vez em quando Eu mostro Eu mostro uma receita Porque meu canal não é de receita Meu canal é de tudo Mostrando tudo Aí de vez em quando Eu mostro uma receita Como hoje Eu levantei de manhã Eu queria mostrar vocês Arrumando o guarda-roupa Arrumando o guarda-roupa Mas aí Tinha o chuchu Aí eu aproveitei Falei Eu vou fazer esse suprê E de repente Pra tarde Vocês vão ver mais coisas então Tá? E eu vou mandar alguns beijos Hoje à tarde, tá? Fica com Deus Beijo